Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio Verde Flora e Garden Flora e Garden Flora e Garden Flora e Garden Flora. E estou chegando também com transmissões de duas lives simultâneas. Pega seu celular, acessa o Facebook e já começa a seguir a gente por lá. Interaja, veja todo o nosso conteúdo. E agora, a partir das 5 da tarde, é sob o meu comando. Lá no JP News MS, na página Cultura e TVC, com transmissões de live, viu? Pode mandar seu recado, comenta aqui comigo. Eu vou ficar muito feliz de conversar com você aqui na nossa live. Inclusive, eu já tenho uma pergunta que eu gostaria muito que você respondesse aqui na live. Semana que vem, volta as aulas aí da galerinha da rede municipal e da rede estadual também já está para voltar. O que você vai colocar na lancheira do seu filho? Você tem dúvida? Comenta aqui na nossa live, viu? Pode mandar WhatsApp também no 996697152. Eu estou sempre de olho nas fotos que chegam, nas notas de áudio, nos vídeos. E vamos que vamos, porque hoje é quarta-feira, dia 2 de março. Como é quarta, é dia do nosso quadro Morar Bem, com a corretora de imóveis Van Jamelo, que já está aqui no nosso estúdio. E também, porque é quarta, é dia de Mário Verdun dar aquele help, aquela santa ajuda. E hoje o tema, lancheira escolar, viu? A casa sua está só começando e antes da gente puxar a prosa com Van Jamelo, eu tenho um recado para você que, assim como eu, gosta de jardinagem e de paisagismo. Vem direto das meninas da Verde e Garden Flora. Olha só! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades da mesma Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra variedades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, plantas, rosas, vasos e muito mais. Isso mesmo pessoal, além das promoções e do desconto, não é mesmo Sofia? É isso mesmo, aproveitando 2022, vem aqui para a Verde Flora para deixar o seu escritório, o seu comércio, o seu jardim, o seu rancho e o seu sítio cada vez mais bonito. Isso mesmo, então está esperando o que? Vem para a Verde Flora! Agora eu e a Sofia estamos aqui na Garden Flora para também apresentar as novidades, não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra muitas novidades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, ursinho de pelúcias, buquês, orquídeas e muito mais. Isso mesmo pessoal, além do preço que você só encontra aqui, não é mesmo Sofia? Isso mesmo, e além dos descontos que você só encontra aqui também. Então está esperando o que? Vem para a Garden Flora! Então está esperando o que? Vai para a Garden Flora, Verde Flora, anota o endereço, a Floricultura Verde Flora está na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506, e a Floricultura e Paisagismo Garden Flora, também na Clodoaldo Garcia, número 2036. Vamos agora com o nosso quadro de toda quarta-feira Morar Bem, porque hoje é dia da gente chegar com informações do mercado imobiliário. Minha convidada de toda semana é a dona do quadro, a corretora de imóveis Van Jamelo, a dona do quadro, a dona da palavra, que tem propriedade no assunto. Hoje a gente vai falar sobre seguro incêndio. Você aí de casa, você sabe qual é o valor do seguro? Como é que funciona esse serviço? Quem deve pagar o seguro contra o incêndio? Como fazer um? Eu não sei de nada disso, eu vou descobrir junto com você, nesse bate-papo, junto com o Van Jamelo. Então bora descobrir, roda a vinheta! Música Quarta-feira é dia de Morar Bem, Van Jamelo. Ponta firme tá aqui toda quarta-feira, não me deixa na mão, não me abandone jamais. Não. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Foi muito feliz. Vanja, aliás, Vanja, quarta-feira que vem, horário novo, viu? A partir de semana que vem, uma da tarde, daqui a pouco eu conto mais sobre a nossa nova grade de programação. No segundo bloco eu falo pra vocês de casa sobre isso. Agora o papo é outro, né Vanja? O papo hoje agora é sobre incêndio. Seguro incêndio. Mas tem seguro de tanta coisa, o do incêndio desconhecia, viu? Vou confessar. É que na verdade o seguro de incêndio na parte imobiliária, ele tá junto com o residencial. Porque o seguro residencial, ele envolve tudo, né? Tá lá nas letras pequenas do contrato? Tá. Eu que nunca li. Não. E não, e tem outro detalhe também. É uma coisa, uma prática que nas cidades menores quase não é usado. Verdade. É, e deveria. Porque é o seguinte, a responsabilidade do imóvel, até certo ponto, é do inquilino. Então quando ele tem lá uma panela de pressão que estoura, pode acontecer. Quando ele deixa o gás aberto, alguma faísca, alguma coisa, um dano elétrico, acontece. Então a gente, todos os contratos imobiliários, traz a cláusula. O problema é quem paga. Exatamente. Coloquei essa perguntinha no nosso roteiro, aqui na nossa pauta. Quem é que paga? Se a gente for puxar pela lei do inquilinato, seria o locador, que é o dono. Certo. Como ele também tem a responsabilidade de pagar o IPTU. Porque o bem é dele. Certo. Na prática? Na prática. A gente entra em acordo. Porque eu até tento explicar isso lá para os meus clientes, na hora que a gente está mexendo com a locação e ver essa cláusula. Porque pensa comigo, não é interessante você já ter um seguro residencial que ele vai atender não só a parte que interessa ao contrato, mas ele também vai te atender na parte de danos elétricos, chuvas, destelhamento, roubo, que é uma prática. Em qualquer canto desse país. Exatamente. Então, a gente sempre aconselha a fazer. Só que aí fica naquela questão, vou ter mais esse custo. Na verdade, é um custo-benefício, porque o brasileiro ainda não tem ainda, mas isso vem mudando, graças a Deus, a cultura de fazer esses tipos de seguro. Eu gosto muito de falar de mim, porque eu já vivi algumas experiências e eu tenho seguro residencial. E já aconteceu fatos em casa que se eu não tivesse o seguro, eu ia ter um custo muito alto. Principalmente porque a gente tem um problema de queda de energia. Sim, bastante frequente, inclusive. Exatamente. Aí chove, aí nada funciona. Começando pela internet, que já patina, aí a televisão, se é digital, sai fora do ar. Aquela confusão toda. E normalmente a gente tem muita queda de energia quando há aquelas chuvas que vêm com relâmpago, trovão. Eu mesma tive já a experiência de ter motor queimado, televisão queimada, coisa elétrica de cozinha que estava na tomada, no botãozinho stand-by, queimou, chuveiro. E aí nesses casos, quem te respaldou foi a seguradora. Foi, foi o residencial. Mas nesses casos, Vanja, a concessionária de energia elétrica não poderia vir? Tá, pode. Mas aí tem todo, por exemplo, vamos supor, o seguro vem, te atende e vem fazer perícia também. Não é só ligar e avisar que queimou. Você tem que ter nota dos aparelhos, tem todo também um processo. Mas a elétrica, ela vai te fazer várias perguntas em relação aos seus vizinhos. Se além do dano da sua casa, se algum outro vizinho teve o mesmo problema, aí é um outro processo. Mas enquanto isso, você vai ficando... No prejuízo. No prejuízo. E a elétrica, ela tem também uma questão da demanda dela, né? Aí você tem que entrar em contato com os outros vizinhos pra eles se juntarem ao seu problema. E aí é mais difícil ainda. Por isso que eu falo, não dependa dos outros, faça, se assegura. Porque eu vou dar dois exemplos aqui. No estado de São Paulo, na grande São Paulo, é muito comum ter isso em contrato e é obrigatório seguir. E aí há esse entendimento, né? Se é o locador, se é o inquilino, entra em acordo e paga. Porque a gente já tem essa prática no IPTU. Tem muitas imobiliárias que trabalham empurrando o IPTU. Eu falo empurrar mesmo, porque isso não poderia ser do inquilino. Porque o inquilino, ele tá fazendo o uso do imóvel, ele não tá fazendo a posse do imóvel. E nos grandes centros de São Paulo, porque lá em São Paulo é todo mundo empilhado, né? Muitos prédios, muita parte comercial, tudo muito junto. É uma prática necessária ter. Aí tá, além de São Paulo, eu vou citar uma outra cidadezinha, que é a Ilha Solteira. Que é onde foi criada a cidade pelos operários da SESP. Se você ter a curiosidade num passeio na Ilha Solteira, você vai ver que os telhados são tudo emendadinhos, assim. E as casas tudo juntinhas. Eu já vi casos de cliente meu que tem casas lá, que um começou o fogo na esquina e foi parar até na metade. Queimou todos os telhados, queimou casa, foi aquela correria. Então lá na Ilha Solteira já é uma prática normal ter o seguro residencial com o incêndio. Porque acontecem casos lá. E aqui em Três Lagoas, o fato que uma vez ou outra a gente fica sabendo que aconteceu um problema, mas eu acho que é uma prática que já... É uma prática não, é uma necessidade que as pessoas já têm que começar a se atentar. E é cultural, né? É o que você falou, né, Vânia? Nós temos um problema cultural, que todo mundo tem medo de pagar, com medo de estar gastando e não ter nenhum retorno. E não vai nem precisar, exatamente. Mas é igual plano de saúde. Ô Vânia, deixa eu te perguntar. Então você já demonstrou aí sua inclinação a favor do seguro incêndio, certo? Isso em casos residenciais. Você também aposta no seguro incêndio para imóveis comerciais? Também. Vale também. Vale também. Tanto é que nos contratos, por exemplo, lá do escritório, todos os contratos vêm com a cláusula. Tem uma parte que eu falo que é a obrigatoriedade fazer. Aí você vai me perguntar, mas você vai indicar uma seguradora? Você vai indicar um banco? Não. Eu menciono que às vezes dentro do próprio banco, onde você tem a conta corrente, o seguro sai até mais barato. Se você for procurar uma seguradora fora, né, às vezes sai mais caro. A gente não faz a indicação. A gente ensina onde buscar o seguro. Porque hoje o que mais fazem é o seguro de carro. Sim. Porque é uma prática que está, você está rodando na cidade, pode acontecer qualquer coisa. Outra coisa que estão aprendendo a fazer é o seguro de vida. Ainda mais agora com a Covid, muita gente acordou para isso. Então, eu acredito que isso vai ser com o tempo, as coisas vão mudando. E é um tipo de serviço muito caro? Não. Eu vou citar um exemplo de um cliente que eu fiz para ele agora, recentemente. A casa dele é uma casa simples. Se não me engano, tem 130 metros quadrados. Eles vão muito pela avaliação do bem, tá? É calculado assim, mas lá você tem uma tabela que você vai falar, vamos supor, meu bem custa 200 mil. Aí fraciona. Aonde você quer pôr mais um investimento do valor. Tipo, eu tenho muito equipamento eletrônico. Então, eu vou pôr 50 mil aqui. Ah, vendaval, essas coisas. Aí eu falo, ah, essas coisas não acontecem na quinta. Que interessante. Nós já vivemos duas vezes situações, né? Eu mesmo tive minha casa toda destelhada. E o meu seguro me ajudou muito. Então, são situações que é bom a gente fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a prevenção. Com certeza. Eu acho que sai, é mais válido. E nesse cliente, ele está pagando cinco parcelas de 160 reais. Cinco parcelas de 160. É, mas eu gosto de dizer isso assim, gente. Tem cliente meu na Ilha Solteira que pagou uma parcela única de 111 reais. Que eu que fiz. Não sei, mostro. Mas esse cliente particular, ele quis fazer, das características do seguro dele, ele valorizou alguns pontos na casa dele. Você está entendendo? Só seguro incêndio não existe. Seguro incêndio é um serviço dentro de outro. Você pode fazer. Dá pra ter. Ah, tá. Você pode fazer. Só que eu acho que você vai pagar quase igual se você fosse fazer um inteiro. Contemplando outras. Ah, outras coisas. Você não está em casa, você não está usando, você não tem parte elétrica, você não tem isso. Pra que ficar só com uma função? Exatamente. E em casos, Vanja, eu moro de aluguel em uma casa em que há o seguro do incêndio. E ficou ali, pela perícia, comprovado que de repente foi algo ligado à parte elétrica e ficou comprovado que a fiação estava condenada, que aquilo já era algo que o dono do imóvel vinha negligenciando. E aí? Então, aí assim, o que a gente pede pro nosso inquilino, né? Toda descrição possível. Vou falar aqui. Todo inquilino, gente, nunca faça nada verbalmente lá. Não liga reclamando. Tenta documentar tudo isso. Eu falo isso pros meus clientes, meus inquilinos. Gente, tem algum problema na casa? A caixa d'água tá caindo na cabeça e tal, não sei o que. Me manda, me relata. Eu vou mandar o prestador de serviço ir lá, averiguar, tudo certinho. Nesse exemplo que você tá citando, às vezes acontece muito a parte elétrica tá com problema, né? Agora nós estamos tendo até um problema de maritacas aqui. Elas entram no forro e comem fio. Eu tive já um problema de um imóvel que eu tive que entender o que a maritaca tava fazendo lá dentro. Mas enfim, é importante você saber tudo o que tá acontecendo nessa casa que você tá morando. Vivenciar ela de fato. A tomada não tá funcionando direito, comunica a imobiliária. Eu coloquei, já deu um curto, já comunica. Por quê? Porque é nessa hora que você vai ver também, tanto o trabalho da imobiliária em função a você, né? E nessa hora a imobiliária ela é obrigada a acionar o locador. Porque você realmente, uma casa que tenha fiação com problemas, só vai te trazer problemas de custo, de energia mais alto. De falta de segurança. Da falta de segurança, de realmente ter um curto circuito. Dos seus aparelhos não funcionarem devidamente. Então é tudo muito, e ó, mandando e-mail. Tira foto, faz vídeo, documenta. O WhatsApp hoje, né? Se todo mundo tem conhecimento, ele virou hoje uma prova, né? Ele é oficialmente aceito em todos os tipos de judicial. Então eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando todo mundo em conjunto pra dar tudo certo. Senão não vai funcionar. Maravilha, Vanja. Hoje foi prestação de serviço nota mil isso aqui, hein? Foi, foi. Adorei esse nosso bate-papo. Obrigada, eu adoro estar aqui com vocês. Ai, que querida. Vanja, e quando você não pode vir aqui no programa, aonde a gente te encontra? No meu escritório e às vezes tá na rua. Eu estou na rua João Silva, 311, sala 7. Tenho o meu Instagram, arroba Vanjamelo. E o meu WhatsApp é o 999-09-2056. Eu estou sempre disponível a responder qualquer dúvida. Não precisa ser minha cliente. Vai estar respondido do mesmo jeito. Ah, que viu aqui na casa sua, que pronto, já ganhou tanto. Eu vou amar, vou amar. Nossa, eu te assisti, adorei. Eu vou curtir muito. Pronto, já fez moral com a corretora. Já, já fez. Vanja, beijo pra você. Te espero aqui quarta que vem, viu? Novo horário, né? Novo horário. Gente, vamos fazer uma pausa bem rapidinha aqui na casa sua e na volta eu vou explicar o tal do novo horário e tem Mari Help, lancheira saudável. Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanjamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanjamelo. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanjamelo? É você na TV, TVCHD com novidades pra você. A partir de segunda-feira, dia 7, se liga na lista de novos horários. Às 8 da manhã, logo após o RCN Notícias com Ana Cristina Santos, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande com Dani Escher, direto da rádio CBN na capital de Mato Grosso do Sul. Depois, os programas Pulseira de Prata e eu aqui com uma casa sua, nós vamos estar no horário nobre da sua TV. É o jornalismo policial e eu com entretenimento, agora coladinhos no TVC agora. Então, presta atenção, 11 da manhã, TVC agora com o Rude Vieira. Meio dia e meia, Pulseira de Prata com o meu querido Israel Espíndola. E uma da tarde, a casa é sua, na minha companhia. TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local pra você aí de casa. Que demais, hein? Ficou feliz? Eu tô super feliz. Você vai almoçar na companhia do Rude, na companhia do Israel e depois eu chego a partir da uma da tarde. Vamos mudando de assunto aqui em casa? Isso, muito obrigada, meu diretor. Porque quarta-feira é dia de Mari Verdun chegar aqui com o nosso quadro Mari Help. Eu já dei spoiler. Vamos falar agora com o pessoal de casa, os papais, as mamães principalmente, né? Por quê? Conhecer novos amigos, reencontrar os coleguinhas antigos, tudo isso faz parte do Volta às Aulas. Criançada muda de série, muda de escola, mas o Volta às Aulas realmente é um turbilhão de novidades pra criançada. E o que não pode faltar nessa história toda são os alimentos saudáveis na hora de montar a lancheira do seu filho. Você não quer que seu filho coma porcariada, né? E é justamente essa a santa ajuda da semana que Mari Verdun tem a nos dar com o quadro Mari Help. Bora acompanhar. Oi pessoal, boa tarde, boa tarde Tati, boa tarde a toda a nossa audiência do A Casa é Sua. Olha, o Mari Help de hoje vai ajudar muita mamãe a fazer aí a lancheira do seu pequeno com alimentos saudáveis e atrativos, viu? Quem vai me ajudar nessa missão é a nutricionista Renata Petruzzi, ela que atende na rede pública de saúde aqui de Três Lagoas. E ela já está no supermercado me aguardando pra falar, tintim por tintim, como fazer uma lancheira, ó, maravilhosa. Então bora comigo? Mari Help! Bom, e já estamos aqui no supermercado onde encontramos produtos saudáveis, tanto quanto aqueles que não são melhores opções, né? E a minha convidada de hoje, a Renata Petruzzi, já está aqui. Rê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Boa tarde, boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, já estou aqui com todas as perguntinhas das mamães que estão em casa nos assistindo. E a primeira é, ajuda ela, menina, ajuda elas a montarem, né, uma lancheira aí que seja saudável e também que sacie a fome dos pequenos. Olha, o ideal é que a criança que está na escola pública prefira realmente a merenda escolar, né, oferecida pelo programa de alimentação escolar. E aquelas que estão na rede privada de ensino, que tentem montar uma lancheira que tenha uma composição de alimentos predominantemente saudáveis. Certo, Rê. E olha, já tenho mais uma perguntinha aqui, que é a seguinte. Com base no atendimento das crianças que você faz, né, hoje, quais são os alimentos que elas mais rejeitam? Olha, as crianças, elas têm uma rejeição maior por hortaliças, né, que são as verduras e os legumes. Certo. Mas isso, é muito importante que a mãe faça uma introdução desde as primeiras papinhas, para que a criança se familiarize com esses alimentos. Certo. E se ela ainda resiste, né, que a gente insista, persista de maneira criativa para que ela consuma. Certo, Rê. E falando das frutas, o que mais chama atenção nas crianças? É a cor, no caso o morango, que é vermelho, é uma cor mais atraente, ou o sabor? Eu acho que é um mix dos dois, né? Então, as crianças, elas gostam muito de experimentar cores atrativas, realmente, né? Certo. Mas, às vezes, alguma fruta que não chama tanta atenção, pode ser cortada em formatos diferentes, ou ser oferecida em embalagens atrativas, em potes, né? Às vezes, com garfinhos atrativos, com colheres coloridas, que aí atrai, às vezes, para o consumo. Certo. Rê, tá vendo, mamãe? Então, olha só a dica aí da Nutri, hein? Bom, e aproveitando que a gente já está aqui no supermercado, já separamos aqui uns produtinhos, né? Umas frutinhas para montar uma lancheira. Rê, o que a gente deve ou não colocar? Primeiro, é muito importante a gente se atentar à lancheira, né? Que tem que ter uma embalagem que faça uma conservação do alimento, né? Depois, a gente pode usar potes, né? Que sejam com um fechamento adequado, para que esse alimento se conserve por, às vezes, três, quatro horas na escola. E aí, para montar uma boa lancheira, a gente precisa sempre colocar uma boa fonte de fibra e vitaminas, como, por exemplo, as frutas. Se a fruta for muito grande, a gente pode mandar cortada, né? Bem picadinha, ou mandar pela unidade, né? Também é uma boa ideia. Se a criança não gosta muito de frutas, a gente pode mandar algumas hortaliças, como tomate, pepino cortadinho ou cenoura, né? Que também pode ir para a escola, como uma boa fonte de vitaminas e minerais. Somada a essa fruta, é interessante que a criança leve lá um pão mais simples do possível, né? O simples nem sempre é tão fácil, né? Sim. Então, é interessante que esse pão seja preferencialmente caseiro, ou um bolo caseiro, né? Ou, se não, pães mais simples, não recheados. Então, pode ser aquele pão de forma, bisnaguinha, pão francês. E também tenha alguma fonte proteica, como, por exemplo, o iogurte ou uma bebida láctea, que a criança gosta. Certo. E não se esquecer, lógico, da água, né? É importante que a gente mande algum líquido para a criança, preferencialmente a água, evitando sucos, principalmente os artificiais. Então, é importante que a criança leve sempre uma garrafinha de água e, se for levar suco, preferência de natural, mas também não todos os dias. Bom, Rê, e agora se tratando dos iogurtes, a gente sabe que nem todos são tão saudáveis assim, né? Ah, sim. Por exemplo, é muito importante que os pais fiquem atentos à quantidade de ingredientes que tem nesse produto. Por exemplo, este aqui tem dois ingredientes, né? Tem menos compostos químicos, menos conservantes. Então, é mais interessante para o consumo. Outra coisa que é interessante é a gente reparar se esse produto é realmente um iogurte. Os iogurtes, do modo geral, são melhores do que as bebidas lácteas. Este aqui, por exemplo, é uma bebida láctea e acaba, às vezes, tendo muito açúcar, muito corante, muito produto artificial. Olha só, mamães, essas eu também aprendi hoje, viu? Não sabia. Muito bacana, Rê. Bom, e agora encerrando, né? É o Mari Help de hoje. Eu quero pedir, eu sei que você atende aí na rede pública de saúde, mas também atende aí no particular. Para quem precisa de um atendimento particular, fala todos os seus contatos. Bom, qualquer coisa, eu estou na Clínica Santê, que é na Avenida Rosário Congro, próximo Hospital Auxiliadora, estou lá à disposição para atender crianças, adultos e idosos. Olha só. Gente, ficamos por aqui. Beijo, Tati. Obrigada e até o próximo Mari Help. Tchau, tchau. Mari Help não deixa ninguém na mão, nunca mesmo, viu? Mari Help não decepciona ajudando mamães, papais, criançadas em prol da saúde. Dessa molecada, viu? Ó, beijo para a Mari, beijo para a doutora Renata, uma querida também aqui em casa. Pessoal, vou nessa manhã, quinta-feira, eu volto, mas antes um abraço especial para a turma lá da loja Estrela Casa e Decor, a loja que me ajuda aqui em casa, né? Dá um pulo lá, rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Beijo e tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer, com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 21040439. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia.